Música Nós estamos acompanhando a visita do deputado aqui a Matão, ao nosso hospital. Uma série de reivindicações serão feitas ao senhor. E a gente gostaria de saber, agora que o senhor saiu da pauta no meio ambiente, voltando ao legislativo, o que Matão pode esperar do senhor após essa visita? O que o hospital Carlos Fernando Malzoni pode esperar do senhor? Bom, todo mundo conhece o hospital Carlos Malzoni, referência aqui na região. Atende aí uma demanda muito grande, não só a população de Matão, mas vários municípios aqui vizinhos. Até o próprio governador Geraldo Alckmin esteve recentemente aqui atendendo, junto com a Pró Santa Casa. Eu acho que o papel do deputado estadual é de eu fazer a aproximação, de levar as demandas que a população, que a sociedade, que as entidades filantrópicas, enfim, que os prefeitos têm junto ao governo do estado. Fazer esse canal de interlocução junto à governadora, aos secretários de estado. Então nós estamos aqui para nos colocar à disposição, para cumprir o papel por qual a população nos elegeu. Poder fazer essa intermediação, colocar o nosso mandato à disposição do hospital, da cidade, toda a população. Então a gente vem aqui hoje para ouvir as demandas e ser mais um canal de interlocução. Tantas pessoas que já ajudam o hospital e ajudam, porque realmente merecem muita ajuda, a gente também poder contribuir e poder colaborar. Deputado, efetivamente, o que um deputado estadual pode fazer em benefício do hospital? Olha, o governador não tem como conversar com os 42 milhões de paulistas. Ele o faz através dos seus interlocutores. Então, quando a gente vai ao governador, leva uma demanda, nós estamos legitimados pelo voto popular, somos representantes da população. E o governador, em todas as demandas que são apresentadas, acaba selecionando aquelas que é possível, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista de recursos, poder atender. Então o papel é exatamente esse, de levar essas demandas. Então nós estamos aqui para nos colocar à disposição, ajudar o hospital junto ao governo do estado. Quem não conhece o seu sobrenome, claro, todo mundo conhece, faz uma referência direta ao seu avô, o Mário Covas. Quem não conhece o deputado Bruno Covas, o que pode esperar dele? Bom, pode esperar muito trabalho. Eu adoro política, gosto do que faço, me dedico a isso, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então a gente se dedica bastante. Nesse momento a gente consegue atingir aquilo que a gente se propõe. Mas não é por falta de arregaçar as mangas, não é por falta de se dedicar. Então pode esperar muito trabalho e muita dedicação. Vamos conversar agora com a diretora administrativa do hospital, Denise Minelli. Denise, qual que é a importância da vinda de um deputado estadual aqui para conhecer as instalações do hospital? É muito importante porque é importante que eles conheçam o nosso trabalho, né? O nosso trabalho que é um trabalho sério, um trabalho comprometido e que possa nos ajudar. A partir daí ele saiba onde ele está ajudando, né? Colaborando. Não só com emendas parlamentares que ele pode conseguir, mas também no credenciamento da hemodinâmica, que é mais uma forcinha, no credenciamento do setor de ecologia também. Sim, com certeza. As emendas são muito importantes, né? Para equipamentos, a gente está sempre modernizando o nosso polo tecnológico. Então é muito importante. E também ajudar a gente nos credenciamentos, com certeza. Agora que o deputado já visitou o Matão, já ouviu todos os pedidos, já ouviu todas as recomendações, aguardemos então o retorno para a nossa cidade. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. E aí